Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd Indica. Faz tempo que eu não trago o Nerd Indica, né? Nessa vez a gente vai estar trazendo um Power Bank da Xiaomi de 10.000 mAh. Mas antes de mais nada, deixa teu like, se inscreve no canal pra fortalecer, mano. E já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, que tá na descrição, mas é com SZ. Então, dito isso, vamos mostrar essa delícia aqui pra vocês que eu comprei. Lembrando, link pra compra tá na descrição, tá... Enfim, eu já usei, mas é que eu precisava, mano. Eu comprei pra usar e agora eu vou trazer, mas enfim, tô sendo sincero. Gente, esse é o Power Bank, mano. Xiaomi, ó, dá pra ver ali, ó, 10.000 mAh. 18 Fast Charger, ou seja, o carregamento dele, pra carregar ele, é super rápido. Ó, vocês tão vendo ali, ó. Vem um cabo, tem um USB tipo C e um USB normal, ó. E duas entradas HDMI, não, duas entradas USB normal. Cara, não tem muita informação. É original, original. Da Xiaomi, ó, Mi. Enfim, tudo bonitamente em 300 mil línguas, tá? É isso, mano, não tem muita coisa. Diz, ó, micro USB e USB tipo C. Ele é 10.000 mAh, é a Xiaomi, né? 18 watts Fast Charger Power Bank 3. Enfim, mano, ele é bem... Ó, peraí. Como é que abre isso aqui? Ó, ele vem assim, ó. Tem dúvida. Como é que vem, Rafa? Deixa eu pegar o cabo aqui, o cabo tá bem aqui, ó. Vem uma... Mano, nunca vi vir manual num Power Bank, né? A primeira vez que eu tive um Power Bank, ó. Acabou. Tem mais nada. Primeira vez que eu vejo que tem tanta manual de instrução, tá ligado? Ó. Mano, manual de instrução. Vocês tão ligado nisso? Cara, vem o manual de instrução pra, tipo... O Power Bank. Que é muito legal isso aqui. Não precisa nem estar em português nem nada, mano, ó. É só pra vocês terem uma noção de como é que funciona. Então... Ah, cadê aqui? Aqui diz, né? Tipo, as quatro luzes ligadas de 100% a 75% de bateria. Três luzes é 75% a 50% de bateria. Duas luzes é de 50% a 25%. E uma luz é de 25% a 0% de bateria. Então, é bem fácil. Você carrega ele no... Cadê aqui, ó? Cadê? 18 watts. Cadê? Pra cargar... Você carguer... Carguera ele Tanto no micro USB Quanto no USB Tipo C. Diz aqui, ó. Ó. Na imagem, ó. Beleza? Qualquer coisa, pausa aí E pra carregar é nos USBs normais Então, aí tudo certo, mano E diz aqui que o carregamento dele varia entre 4 a 6 horas, ó 4 a 6 horas No próprio manual E ainda vem outros manuais de segurança Algumas visos de não sei o que Cara, muito top Vem esse cabo aqui, ó Que é um micro USB, né, ó Micro USB e um normal Vocês já carregarem o cabo No meu caso é o tipo C, ó No meu caso do telefone é tipo C E eu tenho um adaptador Então, né, já vou deixar até o adaptador aqui, ó GG Já vou deixar o adaptador Vamos mostrar o que interessa, mano Ele vem assim, ó Ele vem com isso aqui Aqui em cima, ó, pra vocês entenderem Ó, ele vem assim muito bem lacradinho Eu só tirei aqui, né Guardei bonitamente Mas enfim, gente Cara, é muito bonito Pra vocês tenham uma noção, ó Ó Esse é um powerbank, mano Tamanho do powerbank, gente, ó Tem escrito Mi Mi.com Aqui diz mais informações dele, ó Não sei se vai aparecer 10 mil miliamperes E aqui tá tudo que vocês queriam saber, ó Vai focar I don't know Ó, as quatro luzinhas que é pra acender Micro SD USB tipo C E dois USBs normais, ó E a gente conecta, por exemplo, pra cargar ele A gente pode carregar por aqui, ó Vai continuar carregando Ele tem simplesmente pra te ver, ó Modo carregamento Você clica aqui, ó Vai piscar as luzinhas, ó Vai piscar a luzinha E você GG, mano Por exemplo Eu carregar meu telefone Eu vou Vou conectar ele aqui, ó Já vai aparecer carregamento rápido, ó Carregamento rápido 44 minutos Isso é muito legal, mano Tá carregando, gente Tá carregando Ele fica piscando Ele se eu não me engano E se eu quero parar Deixa eu ver Cara, gostei, hein Se eu clico aqui Se eu seguro Ele para de carregar Mano do céu Enfim, eu testando aqui Mostrando pra vocês Mas ele tem um botãozinho aqui Que eu ainda não Eu não consegui descobrir direito Pra que que serve Se você sabe pra que que serve Comenta aqui esse botão, mano Não sei se é pra segurar E largar Se ele volta a funcionar Eu tentei ler o manual Mas ele tá em chinês Então Diz que é o botão Quando tu for Não sei, mano Parece um botão Que tu aperta E é isso Simplesmente é isso Então, galera Eu vou botar aqui, ó Quem quiser comprar Ele tá em promoção, tá? 139 reais E Enfim Pega rápido, mano Esse é o modelo Que eu recomendo pra vocês Porque eu usei no Anime Extreme E, mano Super rápido Como eu falei Carregamento rápido Aqueles carregamentos antigos Já era Ele tem tipo C E tipo antigo, mano Então Pra carregar É GG Easy Então É duas opções a mais, né? Tem um modelo antigo Que tá inclusive mais caro Que esse Que é um branco E um meio preto também Da Xiaomi Que é o modelo mais antigo E ele só tem O adaptador antigo Que é o micro USB Então Recomendo vocês Pegarem esse aí O linkzinho Tá na descrição Como eu falei pra vocês, ó Ele pode carregar Dois dispositivos Ao mesmo tempo Enfim Dá pra carregar Dois dispositivos Ao mesmo tempo Aqui diz que ele tem Na cor branca Mas é diferente, tá, gente? Esse aqui é um modelo Diferente Desse aqui Que eu tô mostrando pra vocês Mas, enfim É muito top E Me serviu, né? Então por isso que eu tô recomendando Então qualquer coisa O link da compra Vai tá na descrição É da Amazon Então pode confiar Que o teu produto Vai chegar E vai chegar rápido Então, gente Era isso Não esquece Deixa o like Qualquer coisa Comenta aí Valeu Falou E fui Fui Fui